Quando o tempo passa, tudo voa como passa Tudo vai em frente como se fosse uma imaginação Mas vou em frente com a cabeça bem erguida Pensando sempre em ti e mim Mantendo a fé em Cristo, eu sei que não é fácil Passemos dia a dia, sofrendo sempre Vamos enfrentar as coisas fitas Então preconceito tem demais Muita coisa tem demais Muita raça que não tem Mas é isso, tamo junto Todos temos só se amar, se abraçar Se cuidar um aos outros E se proteger, o que que faz? O coronavírus pode ser um grande vírus Mas o maior é Deus, ele é supradito Deus é o supremo, é o rei, o redentor Então pra que eu vou ficar tranquilo? Tô na mim, mantendo a fé no grande O Senhor é Jesus Cristo Eu sei como é, como vem e como sai Sempre você não sabe o que vai machucar Então mantendo a fé Buscando ao Senhor Fazendo a oração quando sai Quando o chegar Mantendo a cabeça sempre erguida Humildade em primeiro lugar Mantendo a fé em Cristo Tchau 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 Tchau